Fala galera, aqui é o Pinho, muito tempo que eu não falo com vocês, desculpem aí pela ausência, mas a galera que me acompanha pelo Instagram sabe o quão ocupado, quantas coisas mudaram no último ano, mas não vou falar muito sobre isso aqui, hoje eu vou falar sobre calorias ou proteína, qual é o mais importante desses dois? Muita gente acaba sem saber, tendo informação controversa e hoje eu vou finalmente acabar com todas as dúvidas sobre a relação entre essas duas coisas, qual dos dois é o mais importante, tá? Primeiro lugar, você precisa entender a alimentação como um conjunto de uma obra, certo? E como qualquer conjunto de obra, você vai ter coisas mais importantes do que outras, então eu vou tentar te deixar um pouco familiarizado com a pirâmide na ordem de prioridades do que você deve priorizar, do que vai ser mais importante na sua alimentação, certo? Logo na base da pirâmide responsável pela maior parte dos seus rendimentos, digamos, aí se a gente fosse dividir em termos percentuais, eu diria que ser responsável por 60%, cerca de 60% dos seus resultados, é a quantidade de calorias, certo? As pessoas estão obesas hoje em dia nas ruas, não é simplesmente porque elas comem McDonald's, sim, McDonald's é uma caloria muito concentrada, é um junk food, caloria vazia, sem muitos nutrientes, mas ele é muito calórico. Uma Mac oferta, um Big Mac aí com refrigerante, uma batata grande, fica facilmente acima das quantidades calorias que a maioria das pessoas devem ingerir por um dia, então imagina alguém que só come fast food, ela vai ingerir cada vez mais calorias, e o acúmulo de calorias, esse excesso de calorias que o seu corpo não utiliza, ele vai ser armazenado numa forma de energia que o seu corpo é capaz de guardar por muito tempo, que é em forma de gordura. E através dos anos e anos e anos de ingerindo cada vez mais calorias, excessivamente mais calorias, as pessoas vão ficar com essa epidemia de obesidade que você tem hoje, certo? E a mesma coisa se você pensar nos seus objetivos, se você tem o objetivo de ganhar massa muscular e você não se mantém em um superávit calórico, mesmo que seja um leve superávit calórico, mesmo que você bata as proteínas, você tenha proteína suficiente para construir massa muscular, você não vai ser capaz de gerar energia, de ter o treino na intensidade adequada para poder estimular o seu corpo a gerar mais massa muscular, certo? Aquela proteína vai estar lá, imagina você tem tijolos para fazer uma construção, mas você não tem trabalhadores, você não tem a força, a energia, certo? Para realizar aquele trabalho, para desempenhar a performance necessária para conseguir estimular o seu corpo o suficiente para construir mais massa muscular, certo? Então, da mesma maneira que você quiser perder peso também, se você não estiver em déficit calórico, isso vai ser impossível, certo? Você vai ouvir muita coisa controvérsia por aí, mas a ciência praticamente sobre alimentação e saúde está bem estabelecida com relação a isso, excesso de calorias, você vai acumular gordura, déficit calórico, você vai queimar as calorias, certo? Você vai precisar de mais energia para desempenhar suas atividades diárias, o seu treino, do que o que você está ingerindo de energia, certo? Calorias, lembrando de tudo, caloria é uma unidade de energia, certo? É como o combustível que você coloca no seu carro, é o combustível que você alimenta o seu corpo, tá? Então, mais importante, desculpa te falar isso, vão ser as calorias, não é que os demais não sejam importantes, a gente vai passar para os próximos agora, certo? Segundo em ordem de prioridade seria a fonte, a origem dessas calorias, certo? Existem origens saudáveis e origens não saudáveis, certo? Existem origens processadas, que é o lixo industrializado que você vê nas prateleiras e isso é muito conveniente para a indústria alimentícia, ela vai ser capaz de deixar um produto na prateleira do supermercado durante muitos e muitos meses, até anos às vezes, sem vencer. Você vai poder ter aquela farinha de trigo refinada, você vai poder transportar durante longas jornadas aí e você vai conseguir ter um produto ainda pronto para o uso e para o consumo humano, certo? Então, esse tipo de alimento, açúcar refinado, certo? Não existe um carboidrato a dizer que ele é o vilão, certo? Durante a década de 80 e 90 se falava da gordura, hoje em dia a gente fala sobre o carboidrato, o problema não é o carboidrato, o problema é a fonte do seu carboidrato. Você não vai ver, o seu pai e o seu tio não estão obesos fora de forma, não é porque ele come banana demais, não é porque ele toma muito suco de laranja que ele acabou de espremer, certo? Não é porque ele come morango demais, não é porque ele come muita manga, não existe isso, tá? O açúcar das frutas é um açúcar natural, um açúcar cheio de fibra, baixo em calorias, cheio de micronutrientes, cheio de água, certo? Praticamente todas as frutas, quase 90% ou mais, é composto só de água. E água, como você já sabe, não tem calorias. Fibra também não tem calorias. Então, tudo isso vai fazer com que a fruta seja um alimento muito difícil, isso vai ser praticamente impossível você engordar, ver alguém engordar de tanto comer fruta, certo? Você vai engordar de tanto comer lixo processado, comer produtos feitos de trigo e praticamente o trigo é a base da nossa alimentação. Pães, bolos, pizzas, todo tipo de biscoitos, tá? Vão ter na sua composição praticamente a maior parte, o primeiro ingrediente vai ser na lista, vai ser trigo, tá? Se você olhar a lista dos ingredientes, certo? Você vai ver vários e vários ingredientes. O ideal que eu diria é você manter 80% da sua alimentação, das calorias que você ingere no dia, de comida de verdade. O que é uma comida de verdade? É um alimento que você olha pra ele e você vê. Cara, isso é uma banana, não tem como separar, tá? O único ingrediente dessa banana é a banana. Nada foi colocado, nada foi retirado. Então, se você bateu o olho e você souber o que é aquele alimento, ótimo, certo? Se você for no supermercado e vê que o lixo tem enorme de ingredientes, provavelmente isso não deve ser a maior parte da sua alimentação, certo? As suas calorias não devem vir daquela origem, tá? Eu não tô dizendo que você não deve ingerir, mas você deve fazer com que aquilo seja a exceção da regra, tá? Que aquilo seja os 20%, os 10% que você vai consumir de calorias. Logo depois, em terceiro lugar, vai ter também a composição dessas calorias, tá? Qual o macronutriente? Ela tá te fornecendo todos os micronutrientes que o seu corpo precisa pra funcionar bem? Ele tá te fornecendo a quantidade de proteína necessária que você precisa pra ganhar massa muscular? E eu já falei várias vezes sobre a quantidade de proteína, eu vou bater muito nessa tecla hoje em dia. Pra alguém que treina, treinamento resistido, vai ser suficiente 1.6, certo? 1.6 a 2.2 gramas de proteína por kilograma de peso corporal. Isso vai ser o suficiente. Porém, o senhor, seu tio, a senhora, sua mãe, a senhora, sua avó, que não praticando uma atividade física, só quer manter a quantidade de massa muscular, quer manter a saúde, ela vai conseguir facilmente com bem menos do que isso, certo? Eu tô falando, esse é o ideal pra quem faz treinamento resistido, que tem como objetivo ganho de força, hipertrofia, endurance muscular, performance atlética, seria nessa gama, certo? Então, você tem que adquirir a quantidade de proteína suficiente, que não é demais, tá? Se você conseguir calorias suficientes, de fontes variáveis, vai ser praticamente impossível você não conseguir proteína suficiente. Se você não tá conseguindo gains, se você não tá conseguindo músculos, provavelmente o seu treino é um lixo, tá? Você não tá conseguindo alimentação, calorias suficientes, você não tá ingerindo essas calorias das fontes adequadas. É muito mais provável isso estar acontecendo do que você não tá conseguindo proteína suficiente. Você provavelmente tá tendo proteína suficiente. Você não tá tendo treinamento adequado, você não tá tendo uma quantidade de calorias adequadas e você não tá tendo essas calorias de fontes saudáveis, tá? Então, proteína, importante, mas provavelmente você tá conseguindo o suficiente. Carboidrato, eu diria que vai ser a grande porção, você vai precisar de energia, a maioria das suas células, do seu corpo e praticamente algumas exclusivamente se alimentam simplesmente de carboidrato. Então, se você não ingere zero carboidrato, se você faz uma dieta carnívoro, dieta cetogênica, o seu corpo vai criar o seu próprio carboidrato a partir de outros substratos, certo? De outras coisas, de gordura, de proteína, ele vai transformar, vai fazer uma maneira de criar uma glicose através da gliconeogênese, tá? Se você quer pesquisar um pouco mais sobre isso, dá uma olhada aí na internet, dá uma olhada em livros didáticos aí sobre nutrição e atividade física, você vai encontrar mais sobre isso, tá? Então, galera, eu já falei demais aqui, então lá no topo vai ter o tempo da sua refeição, a hidratação e a suplementação, tá? A hidratação você precisa, você tem que entender que o seu corpo, a maior parte, ele é composto de água, então você precisa de água, tá? Eu diria que não precisa pensar em 2 litros, 3 litros, 4 litros, isso vai depender de muitas coisas, vai depender do seu tamanho, vai depender do seu nível de atividade física, de onde você mora, se é quente, se é frio, em algum lugar você vai precisar ingerir mais água, você vai perder mais líquido através da transpiração, através da atividade física, então isso vai depender. Eu diria, olha pro seu xixi, se você vê ele não amarelo, tá bom, certo? Se você vê ele mais próximo do branco, não completamente como água, porque se você ingerir água demais, você pode, alguns micronutrientes que são solúveis em água, você vai acabar perdendo, certo? Not a big deal, mas você deve ficar atento com relação a isso, então eu diria quando ficar com aquele xixi ali, dá uma olhada, não deixa ele ficar muito amarelo, ingere um pouco mais de água. E suplementação, que a galera acha que tá no topo da lista, na verdade ela tá no topo da pirâmide, responsável pelo mínimo de resultados, tá? Ela só vai funcionar se toda a base estiver correta, se você estiver adquirindo calorias suficientes, se as calorias forem da origem correta, se você estiver adquirindo os micronutrientes na sua proporção correta, como eu já falei, proteína, você precisa de alguma proteína, carboidrato, você vai precisar de mais carboidrato, gordura, você vai precisar de menos, certo? Gordura vai ser uma energia muito concentrada, tá? Por isso aqui, uma grama de carboidrato, uma grama de proteína tem correspondente a 4 calorias, e uma grama de gordura é correspondente a 9 calorias, então você vai ser capaz de adquirir mais e ingerir em uma menor porção. E logo depois vai vir o tempo da refeição, pouco interessa se você vai comer 10 refeições de 300 calorias ou duas refeições de 1.500 calorias, no final do dia vão ser 3.000 calorias, certo? Vão ser a mesma coisa de você ir lá no banco e depositar 30 reais todos os dias, certo? Durante 10 dias, ou você vai em um dia só e deposita 300 reais, no final das contas você vai ter a mesma quantidade no seu banco, então vai ser a mesma coisa, tá? E lá no topo vai estar hidratação, suplementação, tá? Suplementação só vai funcionar se a base estiver correta, tá? Então se você não estiver adquirindo calorias suficientes, se você não estiver se atentando com relação à origem dessas calorias, a proporção de macronutrientes não vai fazer milagre, tá? Suplementar não vai fazer milagre, vai ser responsável por cerca de 2%, ela vai fazer a diferença no topo, certo? Aqueles atletas bodybuilders, isso vai dar a diferença entre um cara que vai ganhar o ouro e o cara que não vai ganhar, certo? Então, galera, queria deixar esse vídeo bem curto, acabou ficando um pouco longo aí, tô de volta, certo? Me segue no Instagram, essa semana vai ter uma surpresa pra vocês lá no Instagram, vou fazer uma live na quinta-feira, certo? Então quem tá esperando aí pra conseguir resultados, pra começar com o pé direito, começar antes aí em 2022, fica ligado lá, eu aguardo vocês. Valeu, galera, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho